Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, tivemos aí Movimentos da Semana, tá, movimentos bem relevantes, diga-se de passagem. A gente teve zerada a posição em Ambipar, nos R$70,10 por ação, com lucro ali total, dependendo da posição ali, variando entre 243% e 563%, tá, então bem positivo, o ativo continuou subindo aí, mas agora eu já acho que começa a ser um pouco elevado demais ali para entrega versus precificação do ativo, então zerada a posição, tá, isso daí gerou um caixa considerável, a gente tem alguns ativos ali que estão em vista, mas a gente teve um aumento em MRV em 29%, que foi o que liberou o preço aí de um jeito interessante, nos R$6,40. A gente passa então para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 9 do 8, tá, lembrando as análises aqui na descrição, várias delas já, das novas, já do segundo trimestre, certo? No sábado a gente teve oito análises postadas, no domingo a gente deve ter mais duas, deve ter tido mais duas, não sei dizer ainda, mas deve ter tido, e é sempre bom melhor ver a análise completa do que o que eu comento aqui, que é um pouco superficial, certo? A gente tem a log com possibilidade de expansão para desenvolvimento, a entrega operacional na locação muito consistente, a parte de desenvolvimento ali claramente puxando a capacidade da operação de gerar lucro, de gerar lucro, é, de gerar lucro e de gerar caixa. Tá, o açaí já analisado o segundo trimestre, log acho que também já, mas o açaí já analisado o segundo trimestre com a continuidade da redução da alavancagem após a expansão por alavancagem e junto disso a gente tem a melhoria contínua da entrega de qualidade operacional pelas lojas convertidas ali de extra para açaí, especialmente ali, contratado um crescimento futuro na margem, justamente por várias delas ainda não terem maturado. Então tem espaço aí para justamente rodar mais azeitado, ser conhecida pelo público e por aí vai. Cruzeiro do Sul Mercacional ainda não divulgou o resultado, a operação no primeiro trimestre demonstrou ali, coloquei na análise a demonstração clara ali, da evolução operacional versus a precificação, o que não faz nenhum sentido, o preço derretendo desde a abertura de capital, a evolução com o crescimento e melhoria na qualidade operacional, o resultado líquido desde o IPO. Então assim, zero de racional entre as duas coisas. E Infracommerce, aguardando mais informações com relação ao CEO, nesse momento a gente mantém a posição, não tenho interesse em aumentar até que a gente tenha mais clareza de qual é a velocidade daquilo ali, do quanto a gente tem aceleração na alocação de capital ali ou não, a operação continua, nada que eu acho que seja problemático, mas a gente tem interesse aí, a alocação de capital é basicamente cuja oportunidade, então o dinheiro que iria aqui na Infracommerce talvez vá em outras operações que venham a responder mais rápido, de modo que a gente está aguardando o segundo trimestre, para poder entender melhor a troca do CEO e o direcionamento que eles têm na remodelagem da operação. Então é um ativo aí que está ridiculamente muito descontado, porque está precificando basicamente falência, e não vejo isso na operação entregue. Minerva já avaliado no sábado, a operação entrega resultados consistentes, sólidos, e a gente tem a possibilidade de expansão mais agressiva com investimento na compra das 16 plantas da Mafriga em um centro de distribuição. Aparentemente a gente teve um parecer favorável do CAD aqui no Brasil, mas aí não era de se esperar diferente, uma vez que a gente tem JBS, Mafriga aqui no Brasil, então não faz sentido que eles vetassem justamente a operação ali de menor porte aqui no Brasil, a terceira maior, incluindo o BRF, por aí vai, não faria sentido algum. A operação continua gerando caixa forte, o que facilita o pagamento de um investimento desse porte. MRV, que a gente teve justamente aumento na posição, a operação vem entregando consistentemente melhoria, voltando à qualidade operacional que tinha anteriormente, as margens brutas das safras novas já estão batendo em 34%, a operação parou de sangrar caixa na parte da incorporadora, e a gente tem a possibilidade ainda de ter a separação de Résia e a MRV incorporadora, que traria mais clareza para os investidores, de modo a talvez gerar mais valor em cada uma delas separadamente do que elas em conjunto, uma vez que a Résia tem um padrão de entrega muito intermitente e a MRV incorporadora é mais consistente, então às vezes confunde, imagino eu, confunda a cabeça de quem analisa a empresa em conjunto e não consegue meio que compreender o funcionamento. E aí por isso a gente tem um preço mais descontado ali, o que justamente favorece a entrada mais forte na operação. A gente vê eles fazerem spin-off com a LOG, a gente vê eles fazerem spin-off com o Banco Inter, então nada mais natural que eles façam também com a Résia, que é a operação nos Estados Unidos. Grupo Casos Bahia, análise bem mais tranquila agora, com estrutura de capital resolvida, a gente tem ali a melhoria contínua da qualidade operacional, com evolução tanto na parte do financeiro do banco, quanto na parte de fulfillment, além de qualidade operacional com bastante espaço ainda para evoluir. Foi feita depuração de lojas em grande quantidade ali, depuração também nas categorias que ela opera, então a operação está mirada numa direção de crescimento contínuo e a precificação está precificando basicamente a Apocalipse. Muito, muito descontada, vejo um espaço gigantesco para a evolução. Guararapes, essa análise aqui foi ridícula, a gente tem a operação entregando o operacional da Midway casado com o pré-pandemia, o operacional da mercadorias melhor do que o pré-pandemia, o lucro líquido casado virtualmente no mesmo número, R$57 milhões com o pré-pandemia, o preço está abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz qualquer sentido, não tem qualquer racional, é o tipo de coisa que só o mercado financeiro explica com a falta de racionalidade presente. E Dux, entregando resultado consistente? Entrega resultado positivo há bastante tempo, a queda no preço muito pelo pânico generalizado que o mercado tem, agora um PTSD, um estresse pós-traumático ali, com relação ao setor de educação em geral, o que na minha cabeça faz zero de sentido, então é uma questão de aguardar a realidade se impor e aí a gente deve com redução de risco percebido, a gente deve ter a evolução daquele preço, aí sim pagando uma boa de uma grana para quem tem posição no ativo, a gente tem aumentado a posição à medida que o preço vai caindo, tem interesse em continuar aumentando, a análise do segundo trimestre já está no canal e aqui embaixo na descrição desse vídeo. A XP ainda não entregou resultado, a operação entregou uma prévia operacional que mostra basicamente a qualidade, a capacidade deles de operar se mantendo, eles têm a parte que é dependente de percepção de risco que acaba sendo mais travada ali durante esse momento, a parte de renda variável, de investimentos em geral, e isso daí sendo compensado consistentemente todo trimestre pela parte de investimento, a parte de seguro, cartão de crédito, previdência que é mais clássico de instituição financeira. Então a operação vai continuar andando assim até o momento em que a gente tiver uma redução da percepção de risco e aí aquilo ali vai inflar o operacional financeiro e aí sim a gente vai ver um resultado muito possivelmente refletindo no preço que eu vejo como descontado nesse momento. A Pets com a extensão aí do prazo para avaliação ali da fusão Cocobase dá mais um tempo aí até que isso seja resolvido. Ainda não temos aí clareza do que vai acontecer com relação àquilo, pelas fontes lá de dentro, disse que não tem nada de errado com a fusão e que está andando naquela direção, acho que é alguma questão de resolução ali de detalhes para a fusão acontecer. De qualquer forma, a operação tem entregue resultado consistente há bastante tempo, mesmo com um período de consumo mais retraído e com a competição mais forte com competidores chineses especialmente. Esse aumento do tributo para a importação, na verdade a existência nova do tributo para a importação até 50 dólares de 20% deve ajudar no cenário competitivo para eles, então não deve afetar ainda nesse trimestre, mas já deve dar um cenário mais positivo para o próximo. Azul, pessoal com bastante medo por causa de dólar e a possibilidade de isso causar dano na operação, eu vejo, volto a reforçar, o dólar alto não como algo estrutural, mas sim causado por burburinho e na verdade bravata do governo com relação ao fiscal e aí gerando receio, gerando medo no mercado como um todo e aí acaba inflacionando o dólar. A gente vê o petróleo reduzindo consistentemente, então em níveis bem mais baixos, na faixa dos 75, 70 dólares, às vezes ele próximo dos 80, mas nessa faixa ali oscilando, então algo que pressiona menos, por mais que o dólar esteja um pouco mais alto, a gente tem ali o preço do queiração de aviação, deve ter algum nível de arrefecimento com o passar do tempo à medida que o dólar vai baixando. Então é uma questão muito de pontualmente alguma operação, mas não vejo como estrutural, então não vejo como problemático para a operação, que vem entregando resultado operacional recorde há alguns trimestres e reduzindo consistentemente a alavancagem, não vejo um horizonte com forte capacidade de entregar a lucratividade que entregava em 2019, quando lucrou, por exemplo, 1,2 bi de reais. A Cogna, já analisada no canal, a operação, assim como as outras, a educação que a gente tem no portfólio, entregando resultado consistente, ela passou por uma reestruturação durante a pandemia, mas hoje em dia entrega consistência de resultado, forte geração de fluxo de caixa após investimentos, a gente tem melhoria contínua da parte de qualidade operacional entregue pela Croton, o consolidado veio bem positivo, a alavancagem estacionou nesse trimestre por uma questão pontual, mas vai voltar a reduzir à medida que a gente tem o próximo trimestre, e já vem em níveis muito baixos. Então zero de preocupação, a precificação volta a reforçar pelo trauma do mercado com relação ao setor de educação. A multi passou por um momento pesado de perda da qualidade operacional, isso foi compensado pela... Foi compensado. Tivemos ali o foco inicial na redução da alavancagem, foi zerada, e hoje em dia a gente é caixa líquida em 230, 250 milhões, alguma coisa assim. A qualidade operacional que estava devendo ainda, a operação correu atrás, no trimestre passado recuperou bastante disso, e agora é basicamente um caminho numa direção de assistir a melhoria da qualidade operacional acontecendo, e isso daí eventualmente deve se refletir no preço quando a realidade se impor. Lojas Renner, a operação entregou um resultado forte também, já vim entregando resultado forte, não fiz ainda análise, mas assim que fizer, imagino que quando a gente tiver aquele comparativo do momento atual com pré-pandemia, a gente deve ver, já foi feito anteriormente na análise do primeiro trimestre, mas no segundo trimestre a gente deve ver a operação basicamente ali entregando um resultado ou muito próximo ou casado com pré-pandemia, o que torna ali a precificação abaixo do pior momento da pandemia zero de racional. Então a operação tem muito aí para dar, tem o espaço da Realize ali para crescer bastante também, que é uma operação que vem se recuperando aos poucos, entregou um resultado positivo, se não me engano, nesse trimestre, mas ainda muito baixo, tem bastante espaço para crescer a contribuição da operação financeira dentro do consolidado. A Zemp vem agressivamente crescendo aí, focando em crescimento, certo? Com aumento de capital privado inclusive para ajudar no financiamento disso, a estabilidade da alavancagem nesse trimestre é algo positivo, a melhoria contínua da qualidade operacional demonstrada ali pela evolução da margem EBIT da pós-IFRS é algo bem interessante também. Então basicamente a gente tem um direcionamento para crescimento no número de marcas e marcas que casem com a estratégia médio-longo prazo especialmente impressa pelo Mubadala, o novo CEO na teleconferência é bem tranquilo, bem focado ali, certo? Então a gente deve ter evolução contínua da operação, a precificação não faz qualquer sentido, a gente tem vários ativos aí incluindo o grupo Casas Bahia que passa pelo momento de oba-oba da galera que está trabalhando vendida ali botando terror e apavorando as pessoas de modo a precificação ficar muito descasada da realidade. De qualquer forma aqui basicamente assistir a evolução aquilo ali refletindo cada vez mais forte na qualidade operacional vai eventualmente refletir no preço. Alpargatas, passado aí o trabalho maior de estruturação de volta à qualidade da operação, eu vejo agora uma operação que entrega um resultado bem interessante ainda com espaço para evolução, mas já estruturalmente resolvido a parte de estoques do sell-in, sell-out, a dinâmica ali, certo? Já está mais acertada, a gente tem redução forte da alavancagem, hoje em dia virtualmente zero a zero, ali virtualmente a operação tem uma alavancagem muito pequena, 0,4 vezes de vida líquida sobre 20, se não me engano, então muito baixa. Isso vem acompanhado do foco ali em ponto focal ali de melhoria agora é muito mais lá fora do que aqui no Brasil, aqui no Brasil parece que está rodando super bem, então uma questão de tempo já está dando lucro, a gente já tem contribuição positiva por equivalência patrimonial da Rothschild lá fora aqui no Brasil, então ela já começa a se pagar e começa justamente a gerar lucro para a operação médio e longo prazo, descasa completamente da precificação atual. A Moabli com a compra da Tockstock agora torna aí um caminho, abre aí um caminho para crescimento mais agressivo, a gente tinha ali a operação toda engatilhada para justamente se aproveitar de grande escala e agora a gente pode ver isso através de um movimento inorgânico, no movimento de M&A, de fusão e aquisição. Então a operação fez isso por troca de ações, não envolve caixa, não afeta, não incomoda a liquidez, temos aí uma carência, se não me engano, de dois anos para pagamento de juros e amortização de endividamento, então dinâmica muito positiva, a operação toda, toda engatilhada para poder se aproveitar justamente do crescimento de escala, para o ganho de escala ali e a operação da Tuckstock que traz bastante disso, além de trazer uma capilaridade de lojas maior, a gente com mais distribuição, eles com mais lojas, a gente com a Mobli Log, que ajuda na logística, então deve-se aproveitar bastante dessa fusão, o que eles veem, ele de sinergia, bem agressivo e deve ajudar bastante no pagamento do endividamento do Tuckstock, que estava bem apertada com a corda no pescoço e agora a gente deve ter um planejamento ali bem positivo para a fusão das duas, criando um monstro aqui do setor de venda de imóveis no Brasil. A Serena com o final dos investimentos mais agressivos, agora abre para a redução mais forte da alavancagem, possivelmente ali a abertura do Good Night 2, o segundo projeto no Texas e junto disso a possibilidade de novos investimentos, mas isso tudo dependendo do cenário mais positivo. Pode ser que a gente tenha mais distribuição de capital para os acionistas, uma vez que a operação não tem, provavelmente nesse momento até o momento necessidade de dispêndio daquele capital, basicamente aquele dinheiro vai para redução de alavancagem ou de fato para distribuição mais agressiva para os acionistas, dinâmica muito positiva, o preço descasa do crescimento agressivo que a gente teve de EBITDA com os investimentos da operação e agora todos eles, praticamente todos eles consolidados, certo? Neo Grid, a operação vem com um resultado bem medíocre, mas a precificação completamente descasada da realidade, com caixa líquido, o que possibilita a gente ter solvência até o final desse processo de foco ali em CPD, Consumer Package Goods, então basicamente a melhoria, o foco mais forte em áreas que a gente inclusive agora teve várias criações de produtos novos, em áreas que a gente vê como mais eficientes, mais lucrativas para a operação, a gente tem ali a parte de execução de varejo, por exemplo, que tem um espaço gigantesco para crescer que já contrata crescimento de margem futura, é só uma questão de aguardar e assistir eles fazendo esse trabalho paulatinamente, por enquanto ainda o resultado medíocre, mas a precificação torna o custo-benefício de entrada nesse tipo de investimento que deve ganhar agressivamente à medida que vai ganhando volume, uma vez que a gente tem o custo fixo diluído de forma agressiva, o custo marginal de mais um cliente é muito pequeno, então à medida que a gente vai ganhando volume ali com o que já foi criado de aplicativo, a gente acaba tendo ganho na margem muito agressivo porque colocar um cliente a mais, colocar uma demanda a mais não é propriamente custoso, é basicamente a diluição do custo fixo de pesquisa e desenvolvimento de operação daquele serviço que a gente presta. E por último aqui a Melnick que fez um trabalho primoroso desde o IPO de substituição de landbank ainda com bastante espaço para fazer, mas vem fazendo agressivamente e isso vem refletindo na operação, a substituição de landbank por permuta para landbank comprado por cash que aumenta a margem bruta e além disso a redução agressiva do estoque pronto e não deixando acumular novo estoque pronto para que justamente não chegue naquela situação de ter um monte de capital empatado ali sem conseguir vender e tendo que eventualmente ou fazer com desconto ou fazer com algum tipo de acordo mais híbrido de locação com possibilidade de venda e prever que não é propriamente produtivo para a operação como a gente viu desde o começo da época do IPO. E por hoje ficamos por aqui. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram arroba investir com sim só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no abertura de mercado amanhã e mais para o final do dia na segunda a gente tem a live às 8 da noite no final do dia não na noite já às 8 da noite a gente tem a live e das 8 às 10 da noite onde eu tiro dúvida de vocês. Valeu galera! Beijão!